da escola onde o assalto ocorreu. É início da manhã, 7 e 18, e é possível ver a primeira correria. São pessoas nervosas que acabaram de ouvir. Existe, a partir deste momento, um assalto em andamento. Há uma correria, são pais que vieram deixar seus filhos e também servidores, pessoas que são obrigadas a ficarem quietas, amedrontadas. A gente nota o primeiro homem com a mão na cabeça, é um servidor. Ele está sob a mira de uma arma. O bandido utiliza um capacete. Outros estão espalhados pela sala. A primeira informação é de que pelo menos 3 homens participaram da ação criminosa. Um caso que mexeu com esse momento, esse ambiente escolar, no início da manhã. Eles conseguem abordar algumas mães, conseguem tomar objetos, e a gente nota que alunos, que inclusive vão entrando na instituição de ensino, que não sabem o que está acontecendo, são obrigados a se sentarem, a ficarem quietos quando percebem a ação criminosa. Os bandidos estão armados, são violentos e parecem ser pessoas que planejaram muito bem a ação criminosa. O caso se estendeu por mais de 2 minutos, mais de 2 minutos no interior da escola, promovendo um verdadeiro terror, prejuízo material, mas sobretudo um prejuízo psicológico para servidores e também para as crianças. Tudo ocorreu nessa escola, a municipal Catarina Lima da Silva. Nós estamos aqui no Bom Jardim, onde as pessoas, inclusive, com a nossa chegada, se resguardam bastante. Já no primeiro momento, a gente recebeu a informação de que os responsáveis pela direção da unidade não têm autorização para gravar sobre este fato, que mexeu com a comunidade escolar. Ocorreu praticamente neste horário em que nós estamos gravando. A gente tem algumas imagens da entrada das crianças, acompanhada de pais, exatamente neste momento, quando já passava de 7 horas, as pessoas já estavam se encaminhando, os alunos se encaminhando, para o interior das salas de aula, é que eles resolveram atacar. A gente observou no vídeo que eles utilizaram capacetes, o que acaba revelando que eles planejaram muito bem, sabiam que o ambiente era monitorado e preferiram realmente não ser identificados, preferiram barrar qualquer indicação da identificação no primeiro momento, ou seja, com o capacete fica bem mais complicado. Eles chegam no momento em que a via, essa aqui, é de grande movimento. Nós estamos na Pedro Martins, uma das mais movimentadas vias deste trecho aqui do Bom Jardim. Aí você imagina com a chegada das crianças. Tudo é ainda mais confuso para quem está trabalhando. A gente notou que existe uma pessoa no portão da unidade escolar, mas não há realmente, provavelmente, condições de fazer todo esse controle. E ainda mais, não há condições de barrar criminosos que estavam armados, como a gente acompanha nas imagens. Nesse momento em que a gente vem aqui na unidade, a gente encontra uma equipe da Guarda Municipal de Fortaleza da Ronda Escolar, da Segurança Escolar. São profissionais, são pelo menos quatro profissionais da Segurança Escolar Municipal que estão aqui na unidade, estão na frente desta escola, dessa escola municipal. Aqui, agora, o portão já foi fechado, as aulas já se iniciaram, mas a gente nota que há um receio muito grande dos servidores com o tema por conta do terror que todo mundo viveu. A gente acompanha que algumas pessoas foram surpreendidas já no interior da escola, quando estavam entrando, e de repente se depararam com os assaltantes dentro do ambiente escolar. E aí também foram rendidas, foram obrigadas a ficar quietas, sem nenhuma reação e entregar o que tinham. Como a gente nota, alguns dos bandidos tinham nas mãos as bolsas, bolsas de mulheres, de alunos e provavelmente também de professoras que são servidoras aqui desta unidade. O caso levanta a seguinte questão, existe condição de ocorrer outros assaltos em outras unidades de ensino, embora nós tenhamos aqui dispositivos como esse, câmeras de segurança? Uma pergunta que os servidores fazem, que pais de alunos fazem, porque acreditam que aqui seria um ambiente muito seguro, mas como nós estamos vendo, os bandidos conseguiram agir. Seria um ambiente inseguro? Teria condição de colocar guardas municipais em todas as escolas aqui da cidade de Fortaleza? A Secretaria de Educação do município tem essa condição? São perguntas que ainda não podem ser respondidas por conta de toda essa situação. Aqui, nessa em especial, a Catarina Lima da Silva, há um ambiente de muito receio, de muito medo, depois do que aconteceu. Obrigado. 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 Obrigado.